O espetáculo de teatro O Anjo do Bosque percorre espaços públicos aqui da capital e amanhã tem apresentação no Mercado Municipal Campão Raso, às 3 e às 5 da tarde. E a entrada é de graça. O bosque de Alistar deve ser aqui por perto. Parece que o homem do seu amarelo está cantando a música que ela faz bosta. Ícaro é um menino que está à procura do misterioso Bosque Solidão, lá de um anjo que quebrou seu coração. As cantigas de roda e do cancioneiro popular, como Se Esta Rua Fosse Minha, dão o tom do espetáculo O Anjo do Bosque, da companhia Filhos da Lua. Ela já é uma música cheia de mistérios, né? Então, a trilha sonora segue essa linha também. Mas a gente também buscou atualizar ela. Como é um espetáculo que fala Se Esta Rua Fosse Minha, o que é a música da rua hoje, né? Tem o rap, hip-hop, funk. Então a gente mesclua essas duas coisas, né? A plateia também é convidada a fazer parte da cena. E a cenografia os transporta para diferentes universos e ambientes. O espetáculo é uma releitura da primeira montagem de 2001, que passou por diferentes teatros da capital paranaense e também de todo o estado. Agora, de forma itinerante, em apresentação de rua, ele passa por diferentes espaços e escolas da capital. A gente está remontando porque é um espetáculo que marcou muito a trajetória da Companhia Filhos da Lua. Essa história do brincar, do criar histórias a partir de cantigas populares. E essa é a jogada, né? Essa é a vibe. A gente está indo para as escolas, para as ruas, para trazer esse recado, né? Menos celulares, mas brincadeira, né? De roda, de pique, de pique-bandeira. Dessa inspiração que é a cultura popular. O espetáculo convida o público a embarcar em uma jornada lúdica do herói. Emoção, fantasia e uma experiência inesquecível. As crianças, na verdade, eles esperam esse tipo de espetáculo, né? Mas, às vezes, a gente não consegue levar eles até uma peça teatral ou algum teatro de Curitiba. Então, quando eles vêm na escola, para eles é maravilhoso. Esse é um momento muito especial para todos nós, artistas, porque a gente está em todas as escolas municipais e a gente percebe como os alunos gostam e participam. É maravilhoso. Eu acho ele muito divertido, né? Alegra bastante as pessoas. Toda vez que tem aqui na escola, todo mundo ama. E eu acho muito legal porque diverte, né? É bem interativo. Alegra muito legal. Alegra muito legal. Alegra muito legal. Obrigado.